Apesar do Ministério Público dizer o contrário, nós estamos com 96,5% da população devidamente vacinada em primeira dose Nós estamos com aproximadamente 70% da população vacinada em segunda dose Nós aplicamos 100% das vacinas de dose única que vieram para o município de Patos Nós informamos no CIS-PNI 100% dessas vacinas e lá estão, não sei de onde tiraram informações contrárias a isso A Secretaria de Saúde do município informou ao CIS-PNI todas as 1.600 vacinas Janssen que foram aplicadas aqui no terreiro do Forró Nós fizemos dois drive-thrus aqui e aplicamos vacina Janssen, primeira dose, no braço da população patoense Ou o Ministério Público pegou relatórios antigos ou interpretou erroneamente ou eu não sei o que aconteceu